Bom dia fiel! Chegamos! Bom, vamos falar de Corinthians, mas quer ver duas taças do Mundial? turna neoquimicalena.com.br E aí, para aqueles que não tem Mundial, vai, Taquera, vai conhecer as taças do Mundial. Só para lembrar, bicampeão do mundo, é isso aí. Mas, vamos deixar um pouquinho a imagem aí. E você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. Estamos aí perto da meta dos 40k, dos 40 mil inscritos. E eu peço para que você, humildemente peço, para que você nos dê esse apoio, essa força. Se você é de graça, clicou lá, inscreva-se, sininho de notificação, todos, e pronto, já está inscrito no canal. Legal? Então, é isso aí. Claro, a gente não podia deixar de falar, né? Que o Mundial é para poucos, não para poucos. E vamos falar de Corinthians, vamos falar aí das informações que estão chegando. É isso aí, fiel, bom dia novamente. Brincadeira legal, né? Bom, é o seguinte, vamos falar de Corinthians. Canu, bem perto. Canu, olha aí, pode ser o nosso novo zagueiro. Como vai ser feita essa transação? Corinthians e jogador já tem um acerto aí, bem encaminhado, tá? Falta acertar com o Botafogo do Rio, que não deve ser tão difícil. O Botafogo tem uma pendência com o Corinthians na casa de 1 milhão e 600 mil, quase 2 milhões aí, aproximadamente. Isso o Corinthians irá usar ao favor do clube. E poderá aí, claro, né? Ceder mais aí dois ou três jogadores com empréstimo, fazer uma composição com o Botafogo. E aí o Corinthians trará o Canu, que foi pretendido pelo São Paulo no início da temporada, no início do brasileiro. Mas ele realmente está muito próximo do Corinthians, tá? Então deverá ser o novo xerife aí, o novo zagueiro do elenco corintiano, o Canu. Zagueiro de 24 anos, é revelado pelo próprio Botafogo do Rio. Bom jogador, bom jogador. E isso é só um indício da provável saída do João Pedro, do João Vitor, desculpe. O João Vitor deve estar realmente de saída. O Benfica vai vir babando, nós já havíamos falado sobre isso há um mês e meio, dois meses atrás. O Benfica até queria colocar aquele Vinícius Pozo no negócio, o Corinthians não iniciou conversas. Fraco aquele zagueiro, hein? Desculpe, centroavante. É fraco, homem. Fraco. 1,95 de altura, está jogando o PSV da Holanda, mas é muito ruim, gente. Muito ruim. Tá ok? Então, agora o Corinthians tem interesse no Cebolinha. O Corinthians poderia tentar uma composição com o Benfica e trazer o Cebolinha, hein? Seria uma baita opção aí para o nosso ataque. Olha, seria legal, hein? Time que quer ganhar Libertadores, tem que ter elenco. Podia ir pegar o Cebolinha, mais uma compensação financeira. Aí seria um ótimo negócio. Mas vamos aguardar, né? João Vítor tem sondagens do Benfica, tem sondagens do Real Madrid. Então, espero que a diretoria do Corinthians valorize o seu jogador e não entregue aí por qualquer duas balas de goma, três paçocas e um chocolate, né? Espero. Mas vamos aguardar como serão essas negociações que devem ser mais intensificadas agora em janeiro na abertura da janela do mercado internacional. Tá ok? E neste, já pensando, já prevendo essa saída, o Corinthians encaminha a contratação do Canu. Tem o mesmo recurso técnico que o João Vítor? Não. O João Vítor é um monstro de zagueiro. Mas é bom jogador esse Canu. Ah, mas tem o Bruno Mendes, Marcão. O Bruno Mendes também, pelo visto, não volta. Deve ficar no Internacional. O Inter deve exercer, né? A opção de compra é pelos 50% dos direitos federativos do jogador, que está avaliado em 34 milhões de reais. Tá ok? Espero que ele também não pegue lá, Gagliardo, Gagliardo, pegue esses caras que não rendeu nada lá para chegar aqui. Ou se o Patrick, algum outro jogador interessante, beleza. Com parte de pagamento, mas o Gagliardo não dá, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Não, não, não. No começo do ano ele teve até um ano legal, até ajudaria bastante, porque hoje, olhando do meio campo para frente, não tem porquê trazer o Gagliardo, né? Mas vamos aguardar aí para ver como vai ser também esse negócio com o Inter de Porto Alegre. Legal? E aí tem os três pontinhos. Bom, e o Luan, o Luan, o abacaxi, né? O Luan está disponível, o Corinthians terá que fazer uma composição com algum clube que ele emprestado, o Luan não abre mão dos seus salários, não é o direito dele, é o contrato, está assinado. E o Corinthians busca aí no mercado alguém que queira o Luan por empréstimo, mas disposto a pagar pelo menos 50% dos seus vencimentos. Que aí a diretoria tem aquela visão, economia, olha, eu gastaria 10 milhões, vou gastar 5. Na verdade, você não está economizando, você está diminuindo o valor, o número do prejuízo, né? E tem pessoas que têm a visão da economia, eu vejo como diminuir o prejuízo, que é enorme. E na esperança aí dele fazer um baita campeonato e pintar algum negócio de com o Luan. O Goiás se interessou, mas falou que não tinha condições de pagar essas cifras, né? De 400 mil, né? O São Paulo, segundo o senhor me falou, também já teve uma sondagem em cima do Luan. O Grêmio, o Grêmio pode ser uma porta de volta para o Luan, mas o problema é que o Grêmio não vai querer e não vai ter condições, na Série B, de assumir um compromisso com o salário alto do Luan. Bom, se eu sou o diretor do Corinthians, eu faria uma proposta para o Grêmio. Me dá um ferreirinha, um definitivo. Pegava lá mais um salão, um jogador por empréstimo, né? Parecia até o Kahneman, sei lá, um jogador por empréstimo. Fala, ó, eu pago 50% dos salários do Luan durante um ano. Semelhar esses dois. Esse, em definitivo, esse por empréstimo. Fixa o valor do passe dele. Acabou. Você traz dois jogadores e vai um. Se eu sou o diretor do Corinthians, eu pego o Marquinhos, que não está tendo chance de ser uma aqui e é bem visto no esporte, pego mais uns dois, três, mais uma lista de alguns jogadores aí, levo no esporte e falo, ó, pode escolher o Marquinhos mais um aqui ou te dou uma compensação financeira e me dá um Micael. Pega o André Luiz, que o Ceará estava de olho, você pega mais uma lista de jogadores e oferece para o Ceará, ó, pode escolher dois aqui e te dou uma compensação financeira você, que não seria tão grande, e tira o Fernando Sobral do Ceará. O que eu quero dizer com isso? Você vai trazer jogadores que podem dar certo no elenco. O Fernando Sobral vai fazer uns ótimos campeonatos. O Micael, o moleque tem cheiro de gol, é jovem. E se não der certo? Mas tudo bem, cara. É melhor você tentar. Você está levando três, quatro jogadores que você não vai usar mesmo, vai ficar pagando o salário até acabar o contrato, para outras equipes e trazendo dois jogadores que você acha que pode dar certo. O Fernando Sobral, eu tenho certeza, será muito bem utilizado. E com isso, você vai aliviando a sua folha de pagamento, que também tem que ser aliviada do Corinthians. O Corinthians poderia pensar nisso, né, gente? É que a comissão técnica do Corinthians não pensa, o Roberto de Andrade pensa menos ainda. Então, fica muito difícil você pensar em algo que possa ser pró-Corinthians. Mas é só uma sugestão, viu? Se vocês quiserem usar, fica à vontade, não tem problema nenhum. E com isso, o Corinthians ganharia reforços, né? E melhoraria seu elenco. Bom, então o Cano está chegando, deve estar realmente sendo contratado. Tudo indica que chegará, né? As agonizações estão muito bem avançadas mesmo. E o Cano deve ser o segundo reforço, oficialmente falando, né? Do Corinthians para a temporada 2022. Ok? Cavani, né? É chamando um olhado, é a mesma situação ainda. Vai ter que esperar virar o ano. Vai ter que esperar que se acertar com o Manchester United. O Manchester parece que já não está muito disposto mais a liberar o jogador. Segundo, a empresa espanhola. E aí a coisa começa a criar tons de dificuldade, né? Porque o Corinthians não tem grana para pagar a multa rescisória aqui do Brasil. Imagina fora. E aí ainda, gente, tem essa questão que eu acho absurdo. Essa pedida do jogador de 3 milhões de reais por mês. Aquele ganha 6 na Inglaterra. Mas ele tem que esquecer que aqui nós somos a América do Sul, né? E aí, olha, eu fiquei mais fácil ainda saber que a Tausa está disposta a gastar 2 milhões e o Corinthians 1. Para mim, eu acho o elenco. Porque Renato, o William, o Roger Guedes, está todo mundo na caixa de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 300. Mas não é uma discrepância se o cara ganha 3,1. Até porque com esse valor todo, o Corinthians traria, com certeza, 2 homens para um meio campo de ótima qualidade e um bom treinador. Um meio capista, um atacante e dois jogadores de defesa ainda, para arrumar o time de vez. Então, é uma questão de você ter bom senso. E é uma coisa que no Corinthians vem se faltando e muito. Legal? E o Luiz Soares? É, Luizito passa a ser plano B? Olha, passa a ser visto com um pouco mais de atenção. Luizito é um baita jogador, não dá para colocar como plano B, né? Mas essa discussão que ele teve com o Simeone, quase chegava na via de fato. Deve aquela coisa de ninguém dando pau lá, separando e tal, e o negócio não ficou bom. O Corinthians havia feito uma consulta antes da confusão. Será que o Corinthians não poderia sentar agora e tentar fazer algo com o Luizito? Está jogando? Está no ritmo de jogo? O que vocês acham? Você acha que valeria a pena? Eu, agora, acho que praticamente achei mais inteiro que o Cavani nessa questão física. E aí, né, parece que ele tem lá uma causa no contratual que o liberaria, né, para jogar para outra equipe, faltando seis meses de contrato. Não seria adversário do Atlético, né? Mas, com certeza, ele vai ser, né, esperamos que esse Corinthians possa chegar lá. Legal? Então, são essas informações, por enquanto. Cano, perto, muito perto do Corinthians. Cavani, a coisa está em compasso de espera e começa a esfriar todo aquele embalo, aquela coisa toda. Já o Corinthians monitora outras situações, né, não só do Cavani, mas como também do nosso querido Luizito Soares, né? E o Diego Costa é aquela que nós já falamos hoje. Se chegar no Galo lá, negociar a multa recisada do Diego, ele se apresenta no Corinthians no primeiro avião e vem para São Paulo. Tá? Então, vamos aguardar. A única certeza que eu tenho nesse momento é que o Corinthians terá um camisa 9 de ofício, tá? Terá um camisa 9 de ofício. E aí, cara, a gente tem que agradecer, porque é notório que você não avance, né? Você tem aqui marcado. Então, gente, vamos fazer assim, para a gente não esquecer? Não tem mundial. Então, eu quero agradecer a todos que ficaram conosco aí nesse vídeo. Lembrando, hoje à noite tem live, hoje eu já estou bem melhor. A gente vai estar fazendo nossa live aí às 18h45, desculpe. E depois, nós voltamos às 11h, que ontem começou tarde pra caramba também. Às 11h, para estar falando de Corinthians com muita vontade, né? Com todos vocês, claro, cada um nos seus horários. Tem uma galera que deu um pouco mais cedo. Mas, pra mim, fazer esse esforço, ficar aqui e tal, vale muito a pena. É muito bom estar entre vocês, estarmos entre nós mesmos, né? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E à noite, voltamos pra falar de Corinthians, beleza? Tamo junto, fiel. Forte abraço e vai, Corinthians! Sempre, eternamente, em nossos corações.